No programa de hoje você acompanha tudo sobre o freio de ouro 2019, a corrida pelo tão comissado troféu, agora aqui no Canal Rural. Está começando o Fala Carlão. Nós temos, sem dúvida, hoje o melhor cavalo do Brasil, fruto do freio de ouro, fruto dessa seleção, dessa prova maravilhosa. Para nós é uma grande alegria, nos envaidece muito esse freio de ouro. O dado que a gente tinha era de 87 mil pessoas aqui no parque. O freio de ouro é uma prova que repete os movimentos do trabalho nas fazendas. Então, esses animais vencedores aqui vão ser usados como reprodutores e vão, então, melhorar todo o rebanho crioulo nacional. Temos um crescimento muito grande no centro e no norte do país, porque nós temos, sem dúvida, hoje o melhor cavalo do Brasil, fruto do freio de ouro, fruto dessa seleção, dessa prova maravilhosa. Temos um apoio de toda a comunidade, dos políticos, empresários, porque o crioulo é um cavalo do povo e o crioulo movimenta mais de 300 mil empregos, gera uma renda fantástica e faz desenvolvimento para o nosso país. Olha, o dia hoje, São Pedro ajudou demais. Ajudou. Mas eu estou sabendo que se chover nos próximos anos é capaz de nem ter problema, é isso mesmo? É, estamos com o projeto, lançamos o projeto arquitetônico da cobertura da pista e agora vamos trabalhar para tentar viabilizar. Realmente um orgulho ter passado pela BCC e hoje está fazendo parte dessa grande festa que está cada vez maior no nosso freio de ouro. Então é um prazer estar por aqui agora como jurado e um prazer também fazer parte do presidente do conselho. Ah, você ainda estava julgando também? Estava julgando, estou me chamando. Rapaz, estou chamando ele aqui. O Dado, obrigado pela sua participação. Fala Carlão é seu, viu, sempre. Obrigado, Carlão volta sempre. Um grande abraço. Estamos sempre juntos aqui, viu. Um abraço. É isso aí. Você está vendo, só é assim mesmo. Fala Carlão é desse jeitinho. Ô Nécio, o crioulo é uma instituição aqui do Brasil já, né? Sem dúvida, não. O crioulo que já tomou conta do Rio Grande do Sul e agora está tomando conta do Brasil todo. É um cavalo excepcional, de muito dócil, de uma função fenomenal. E principalmente no centro-oeste, onde eu tenho propriedade rural e convivo com o pessoal. O cavalo crioulo trabalhando na pecuária é sensacional. Só para lembrar que o ano passado eu entrevistei o Nécio aqui e estava feliz da vida porque era, acho que eu não sei se era o único ou bicampeão aqui no esteio, não é isso? É verdade. Continuamos ainda o J.A. Libertador. O ano passado ganhou o bicampeonato. Continua sendo o único bicampeão do freio de ouro até hoje, em todos esses anos de freio de ouro. É uma satisfação. Mas a gente vem vendo aí cavalos excepcionais também caminhando, ganhando e a raça crescendo. De 900 cavalos que concorrem ao freio durante o ano, a funilha em 14. Então, quer dizer, é um bom sistema de classificação e é uma prova que a gente se orgulha muito de poder participar, ganhar ou perder, mas participar. Isso é muito importante. Agora, caju, todo mundo já está cuidando. O senhor agora só ficou por conta de cavalo. O senhor também gosta de gado ainda. Olha o dia a dia do gato também. Gosto. E tem uma importância muito grande para mim, esse cuidado que eles têm comigo para cuidar dos animais. porque a presença deles na instância é um seio para mim poder estar descansado, estar crente que a coisa estava sendo bem feita. Quem que é esse? O caju. O caju da GAP. É assim que todo mundo fala. Está bom, caju? Não, não, não. Não é só da GAP. Eu ia te apresentar depois. O caju da GAP. O caju presidente da Associação Brasileira de Brangos. E por aí afora, né, caju? Exatamente. É muita honra, é muito compromisso e responsabilidade hoje representar toda essa galera do Brangos. Eu já tinha muita seriedade ao empenhar minha função comercial dentro da empresa GAP. Mas agora, quando se torna alguma coisa comum a tanta gente, tantas pessoas que estão satisfeitas hoje com o progresso e desenvolvimento dessa raça maravilhosa que é o Brangos, a gente tenta agregar muitas pessoas em volta da diretoria. Nós temos hoje uma gestão plural, ou seja, nós temos pessoas, diretores de tudo que é parte do Brasil e vem com todas essas ideias que consegue a gente, num amálgama, traduzir no bem comum para a raça. Escuta, e essa festa aqui do Freire de Ouro, hein? É, eu estou torcendo aqui para o nosso cavalo, o cavalo da família, o Fantástico, que está indo muito bem, estar entre os finalistas no dia de domingo é importantíssimo para nós. Estamos figurando, estamos aparecendo, a genética do cavalo crioulo da GAP está aparecendo. Então estamos celebrando isso. Não importa o lugar que tirar, nós estarmos aqui torcendo pelo cavalo domingo já é uma grande vitória. As coisas são dinâmicas e a gente tem que andar conforme necessidade, conforme muda. Sempre na frente, né, Calão? Estamos focados no melhoramento genético. A mesma hora que nós aumentamos as parcerias com os nossos frigoríficos, no programa da carne Angus, nós também andamos forte na parte genética. E pela genômica, pelos testes de conversão alimentar, sempre buscando pensar em indivíduos mais resistentes, indivíduos que convertam mais alimentação dentro dos nossos plantéis para multiplicar esses indivíduos. E, lógico, buscando dentro disso também a carne mais marmorizada. Hoje é fácil de se identificar isso com outra sonografia de carcaça. Você pode verificar os indivíduos que têm mais marmoreia para a gente estar oferecendo ao mercado sempre essa carne suculenta, macia e saborosa. E agora nós estamos, inclusive, com um olhar lá na frente como pela certificação também das propriedades, com o selo de sustentabilidade. Então, o consumidor não vai mais exigir somente um bom produto, mas ele quer saber como é feito esse produto, qual é a origem dele, a procedência, se está ecologicamente correto e nós estamos pensando nisso também. Maravilha! Então, vamos fazer o seguinte, vamos comer agora a carne, porque, olha, tem carne aqui. Gente, gente do céu! Tá uma delícia, viu? As famílias que criaram a Ipiranga, que fundaram a Ipiranga lá em Uruguaiana em 1937, a maioria das famílias sempre tiveram cavalo crioulo. Desde o primeiro freio de ouro, é o único patrocinador que está há 38 anos com o freio de ouro, é a Ipiranga. A nossa marca, ela tem o DNA do agronegócio. A Ipiranga surgiu em Uruguaiana, depois ela teve uma refinaria, tem a refinaria lá em Rio Grande. Então, a nossa base sempre foi o interior do Rio Grande do Sul e depois ela foi se espraiando pelo Brasil todo. Hoje é uma empresa que tem 7 mil postos em todo o Brasil. É uma marca top of mind no nosso segmento de postos de combustível em todo o Brasil. e mais líder de mercado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná. Então, o nosso DNA é agronegócio. A gente fomenta através do combustível e também através da nossa marca que tem essa relação com o agronegócio. A gente vai para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que tem todo o oeste do Brasil com gaúchos e lá a marca é muito forte em função dessa relação e dessa tradição que a Ipiranga tem no fomento do agronegócio a partir do Rio Grande do Sul. Freio de Ouro e Macei Ferro, que são as histórias que se confundem aqui no Rio Grande do Sul. A gente está junto aí há muitos anos, tem uma identidade muito grande com esse momento aqui da final. Então, muito bom estar aqui com os nossos clientes e curtir nesse momento. Escuta, me fala um pouquinho que momento que vive a empresa, o homem, você que é um homem de vendas, eu quero saber o seguinte, vendendo trator, vendendo massa e ferro, isso que nem água, não. Nós estamos num momento muito especial. A ACO fez mais de 150 lançamentos nos últimos três anos, renovou o portfólio completo. Estamos vendendo muito trator, mas também estamos vendendo muitas colheitadeiras, muitos pulverizadores e plantadeiras. Plantadeiras, aí estamos num momento muito especial. Fizemos aí um lançamento de uma das plantadeiras mais modernas do mundo, desenvolvidas aqui no Rio Grande do Sul. É difícil aí um cliente nosso que não conte a sua história e não passe por diversos momentos especiais da massa e com os ícones da marca como cinquentinha, né? E agora nós temos aí o 4707, que é o nosso mais novo representante dessa faixa de potência e o novo ícone da marca. Isso aqui é um ambiente maravilhoso, ainda mais num dia de sol como está hoje, né? Todo mundo vem pra cá confraternizar, ver os cavalos maravilhosos, encontrar os amigos, tomar sua cervejinha, comer muito churrasco. Isso aqui é uma ódio à carne, hein, Carlão? É verdade. Você entra aqui, o cheiro já é direto durante todo o tempo. Então é uma grande comemoração, mas muito trabalho. É muito trabalho envolvido nessa competição. São cavalos, assim, de super produzidos, preparados, né? A Fórmula 1 do cavalo crioulo, então é um super domingo de um encerramento de um ciclo de muito tempo de gente aí que está se esforçando pra fazer um belo espetáculo. São centenas de cavalos envolvidos, de proprietários que viajam várias localidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e outros lugares do Brasil, selecionando cavalos que vêm pra essa final. E aqui chegam 100 animais que são o top da raça e aí eles brigam literalmente na pista por um lugar ao céu, que daqui a pouco vai ter o resultado e vai ter gente comemorando, vão ter outros tristes, né? Mas todos eles confraternizando, o bacana é isso. E a gente está mais bacana de te ter aqui com a gente comemorando e confraternizando, que é o grande objetivo do cavalo, né? Donário, fala uma coisa pra mim agora. Vamos dar o disco aqui porque eu sei que você está envolvido agora. O assunto da vez com você é inovação, o assunto é startup. Me conta o que você anda aprontando e o que vai ter aqui na Expo Inter. A Expo Inter é pródica, a gente está num grande projeto aí, seja no Canal Rural com a Agia Evolution, que é um novo site, programagem de televisão e tudo que está sendo lançado na exposição aqui. O Júlio Carnino e toda a equipe do Canal Rural estão desenvolvendo um trabalho muito bacana pra esse ambiente de inovação. Tem uma série de iniciativas da Federação da Agricultura. Eu aqui tenho um pé um pouco da Federação da Agricultura, da Comissão de Inovação, que a gente desenvolve uma série de coisas de inovação. Então tem um estante que é do Sebrae e do Senar, onde tem várias startups que trazem soluções para as cadeias do agro, mostram ali seu trabalho, fazem os pitches, né? E tem competição, estamos aqui no Freio de Ouro, que tem competição de cavalo, lá no estante do Sebrae tem competição de empresas contando suas histórias e como é que elas podem solucionar os nossos problemas do agro. São muitas soluções de aumento de eficiência pro agronegócio. A gente precisa aumentar a eficiência, né, Carlão? Ser mais produtivo, mais renda pro nosso setor. Esse é o grande objetivo. Como é que nasceu essa paixão sua pelo crioulo? Na realidade, incentivado pelo meu filho, que começou a querer criar cavalos. Nós temos uma fazenda de muitos anos já, da família. Começamos sempre com engorda de bois. E aí ele foi pra fazenda, resolveu fazer a sua carreira ali e administra, portanto, a fazenda prendome na família. E aí incentivou a comprar cavalo. Começamos a comprar e é uma paixão, realmente, você se envolve com isso, né? E sempre acompanhamos o freio. É uma grande satisfação estar aqui com vocês também, nesse momento. Vem cá, me fala um pouquinho aqui. Qual é o momento que vive a Claro no Brasil? Nós temos um produto que ninguém ainda... Ninguém copiou ainda. Ninguém conseguiu copiar. E nós chamamos de passaporte, ou seja, você viaja pro exterior e permite você falar como se estivesse no Brasil. Ou seja, então você usa o celular nas Américas, por exemplo, e no mundo como um todo, sem nenhum tipo de restrição. É como se estivesse o seu plano em uso como você usa aqui no Brasil. Então, um diferencial que a Claro tem, você viaja hoje pelo mundo todo e consegue se conectar, consegue falar, consegue navegar na internet dentro dos planos da Claro. Como é que chama lá a fazenda aí? São Gabriel, não é isso? É, lá em Buenaxa. Lá em Buenaxa, meu filho Daniel Teixeira, que é o CEO da fazenda, ele que toca o dia a dia. Nós investimos também agora em soja, fizemos... Temos três pivôs de irrigação, pivôs grandes, temos um pivô de 250 hectares lá, muito grande. Ah, que beleza! E estamos na soja também. Então, fizemos integração lavoura e pecuária, que é o carro-chefe da fazenda, né? Ou seja, a soja com engorda de novilhos, novilhos todos eles rastreados e... Enfim, com selos de qualidade, animais todos como bonificados, né? E temos o cavalo com paixão. O cavalo é o complemento, digamos assim, na atividade econômica. Primeiro, vamos explicar para o povo que GM é uma coisa e Chevrolet é outra. Explica aí. Exatamente, Carlos. Na verdade, a GM, que é a General Motors, a nossa empresa, como se fosse a razão social, e ela é detentora de várias marcas, né? No caso, a Chevrolet é uma marca que pertence à General Motors. E vende barbaridade, hein? E vende, é líder de mercado nacional, né? A gente está há 46 meses na liderança seguida, né? A nível nacional. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente há 78 meses líder de mercado, né? Então, a marca Chevrolet, ela é muito bem aceita aí no mercado nacional por todos os nossos clientes. A gente tem uma fábrica aqui, então, que com certeza reforça, apresenta a nossa marca dentro do Rio Grande do Sul e junto à comunidade criolista, junto à comunidade rural. Então, isso pra nós é muito importante. Então, a gente se sente honrado e privilegiado de estar aqui fazendo parte dessa festa, como parceiro do Freio, como parceiro do Canal Rural. Nos dá muito, muito orgulho mesmo de fazer parte desse momento. Você acompanhou toda a movimentação no camarote VIP do Canal Rural. E agora, depois do intervalo, você acompanha o gran finale, toda a premiação do Freio de Ouro 2019. Mais de 900 animais disputaram o Freio de Ouro, as provas credenciadoras, as provas classificatórias. E aqui chegaram 28 animais para a grande final, para o grande domingo do Freio de Ouro. Um show, hein, gente? O Domingo do Freio de Ouro é aguardado por muitos e muitos criadores. Todo mundo que está aqui chega torcendo pelos seus cavalos e isso aqui vira um grande Fla-Flu. Atendendo Chico Fleck, presidente da BCC, com toda a sua diretoria, nós começamos um projeto que foi apresentado para ter aqui essa pista coberta e termos as arquibancadas, também espaços qualificados. E esse investimento, como deputado federal, eu aportei um valor de 2 milhões de reais para começar a obra. É uma parceria com o governo do estado. Está aqui o governador Eduardo Leite, o secretário Covate. Já fizemos o projeto, já está aprovado e nós haveremos de buscar um pouco mais de recursos públicos, mas fundamentalmente também os recursos privados, para que aqueles que estão vindo aqui ao Freio, cada vez a população é maior e esse evento aproxima o meio rural do campo e o campo da cidade. Portanto, é o cavalo crioulo que precisa as pessoas ficarem bem acomodadas. Então, vai ser a arena do cavalo crioulo. E essa prova aqui vê a capacidade física dos animais, que é a questão da morfologia e também vê a função. E os cavalos estão evoluindo a cada ano. Essa prova é maravilhosa. Isso vai refletir nas fazendas, vai refletir lá no meio rural. E quem é urbano, é importante que saiba que o agro é fundamental para a vida do Brasil e de todos os brasileiros. Portanto, vamos fortalecer, além de ser uma festa. É uma atividade que reúne cultura e esporte. Só mesmo o cavalo crioulo. A prova, o freio de ouro, particularmente para mim, que atuo muito com a nossa linha de equinos, como uma ferramenta de avaliação. Eu venho e vejo aqui os cavalos que são alimentados com os nossos produtos, ostentando no final de uma prova extremamente extenuante, como é a final do freio de ouro. E os cavalos chegando em perfeito estado físico, atlético, com muita saúde. Isso nos alegra muito. Governador, parabéns. Obrigado, parabéns a todos. Obrigado, agradecimento à imprensa que está fazendo uma bela cobertura do nosso freio de ouro, do nosso expoenta. Parabéns, o freio de ouro é uma instituição do Brasil. Sem dúvida nenhuma. E mostra para a imprensa, para toda a nação aqui, esse amor que o gaúcho tem ao seu cavalo, especialmente à raça crioula. Então, para nós é uma grande alegria, nos invaidece muito esse freio de ouro. É um dia muito feliz para a gente, porque a Supra está aqui esse ano de 2019, completando 40 anos. E no Brasil, assim, empreender e chegar aos 40 anos não é para qualquer empresa. E isso a gente só consegue com parceiros, né? Grandes parceiros. E a gente tem muito orgulho das parcerias que nós temos. Uma delas a BCC, que está conosco desde o início, desde que a Supra foi fundada aqui no Rio Grande do Sul, há 40 anos atrás. E o Canal Rural, que também estamos com eles há quase 15 anos. Como a gente é parceiro há anos do evento, então é o fechamento de um ciclo, né? Então, obviamente, a gente fica assim, é um momento de muita emoção, de um trabalho realizado o ano inteiro. E fora isso, a Supra, por ser uma empresa de nutrição animal, nós temos vários clientes que são parceiros nossos. Então, ver os nossos clientes aqui no pódio, recebendo a sua premiação, o Fabinho, né? Por exemplo, freio de ouro, Daniel Teixeira, freio de bronze, o Fabinho também freio de bronze, freio de alpaca, então realmente é um fechamento, né? Um fechamento que dá orgulho para toda a equipe Supra. Quantos anos você tem? Eu tenho 34. Quatro? 34. Tão jovem assim, já ganhou o freio de ouro, rapaz? Mas é sufrido, ter que chegar aqui é sufrido. Quantos anos você trabalha com ele? Porque eu trabalho profissionalmente, são mais de 10 anos que eu trabalho profissionalmente com isso, mas trabalho com cavalos em si, trabalhava com cavalos próprios antes, é coisa de mais de 20 anos já. Vem cá, isso a gente sonha a vida inteira com esse momento. É o sonho da vida inteira, é bem isso aí, é a concretização de um sonho, de anos de trabalho, que vem dar certo e a gente pode pegar na mão agora. Qual que é a receita para ganhar esse troféu? Cara, é muito trabalho, dedicação e confiar, acreditar, acreditar. Nos dias difíceis, acreditar mais ainda que um dia vai chegar. Escuta, parabéns, você é um craque, viu? Obrigado, muito obrigado. Escuta, fala para todo mundo como é que é o nome. Levanta o troféu, levanta o troféu aí. Aí, ó. Qual que é o nome do cavalo? Santa Alice Nublado. Só por estar no domingo, do freio, e conseguir ganhar ainda mais emocionante. Escuta, se viesse aqui só para dar uma voltinha no cavalo, já estava bom. Agora, ganhar esse troféu é emocionante. Ah, com certeza, é emocionante. A gente que vive isso dia a dia, não tem vitória melhor que isso, né? Ô, Fábio, quanto tempo você tem de profissão? Faz 18 anos que eu tenho. 18 anos. Quantos troféus na carreira? O freio de ouro é o terceiro que eu tenho, mas a gente só... Eu até nem conto os prêmios, só para a gente estar fazendo o que gosta, já é emocionante, né? Rapaz, ganhar um freio de ouro já é uma maravilha, é uma consagração. Agora, ganhar três, hein? Pois é, no fim, graças a Deus está dando certo, né? Está dando muito certo, rapaz. As pessoas trabalham, esses cabanhas, criadores, eles trabalham, às vezes, décadas, né? Um trabalho constante, de muito investimento. Muitas vezes, no caso do doutor Linhares, a família envolvida, uma tradição cultural, empenho. Então, é a vida da família que está, no fim do dia, que é testada aqui. Esse trabalho de anos e anos é testado aqui dentro dessa arena, né? O cavalo crioulo consegue mobilizar uma multidão, né? Como a gente viu hoje. A estimativa é que hoje, cerca de 15 mil pessoas passaram aqui pela arena do cavalo crioulo durante essa final, nessa tarde de domingo. Até o meio da tarde, o dado que a gente tinha, era de 87 mil pessoas aqui no parque. Também é um dos recordes de público no parque Assis Brasil, aqui em Esteio. E nós tivemos centenas de milhares de pessoas que acompanharam pela internet também a transmissão do Canal Rural. Maravilha, Júlio. Parabéns aí pelo trabalho do Canal Rural. O sucesso, a gente deve tudo isso a você aqui, esse comando seu. Não, não, não. Temos uma equipe no Canal Rural espetacular, é claro não. Hoje foram 150 pessoas que estiveram envolvidas nessa operação gigante montada. Tudo para levar a casa das pessoas pela televisão, pela internet, organizando o evento aqui junto com a ABCC, Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos, esse grande evento. Então, a gente tem um profundo respeito, tem uma parceria gigante com essa comunidade. São 20 anos, tá, Galão? Esse é o freio de ouro de número 20 do Canal Rural. Olha que show. O evento é muito mais antigo, são mais de 30 anos de freio de ouro. Mas no Canal Rural, o Canal Rural ABC, são 20 anos. Esse é o freio de ouro dos 20 anos. Que freio de ouro esse ano, hein, gente? Show de bola, vocês viram aí? Maravilhoso, lotado, só prateleira de cima. E semana que vem tem mais, hein? Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho